Boa tarde, boa tarde galerinha, são 17 horas, hoje dia 29 de abril de 2015, estamos chegando aqui no bairro de Cisana, São José dos Vinhais, no estado do Paraná, vou chegar lá no posto Túlio, abastecer o caminhão, depois vou para a matriz da empresa, provavelmente ver se tem alguma coisa hoje ou não, procurar lavar o meu caminhão, vou ver se acho minha carreta lá, essa carreta que eu tô aqui não é minha, é do seu daughter, e vamos ver isso, tem alguma coisa aí, sexta-feira e feriado, tudo surpresa, não dá para saber nada por enquanto não. Então, um caos lá no palácio do governo, lá na Assembleia dos Deputados, que é a dos professores lá, a praça de guerra lá, tiro, bomba, gente machucada, confronto com a polícia, tá feia coisa lá, palco de guerra, os professores queriam assistir a votação das novas regras da Previdência, né, será implantado, será votado em plenário e não foram impedidos de entrar na Assembleia e palco meu, o pessoal deve estar acompanhando aí, se não tiver vai acompanhar de noite indo em jornais, televisão, na mídia, é lamentável, né, professores tão queridos que são, sendo tratados como se fossem marginais, rapazes, de pau lá, velho, cachorro, bomba, não sei o que esses caras pensam, que eles não estariam lá em cima se não fossem os professores, né, não sei que país, acho que é no Japão, ou não sei, ou Inglaterra, acho que no Japão tem lá, o professor é tido como autoridade, coisa sagrada, o respeito pelo governo, por todo mundo, que é em primeiro lugar, que nosso paizinho aí, pelo amor de Deus, esse merda em paráxico, comentário, lamentável, eu esqueci, na viagem que fui pro Recife, esqueci o farol do meu carro ligado, e quando cheguei, eu tava morta a bateria, até aí tudo bem, né, fui lá, peguei a bateria que tem na oficina, fiz a transferência de carga ali, o carro pegou, né, aí andei, fui pra casa, tá, vai carregar, né, mas não carregou não, viu, andei bastante com o carro, não carregou, aí eu vou ter que, ou comprar um, uma bateria, primeiro eu vou ter que fazer um teste, ver se realmente tá carregando, né, se não for as escovas, né, mas eu acho que quando a bateria morre demais mesmo, que ela perde toda a carga, eu acho que vai ter que dar uma carga lenta nela, eu vou ter que levar no eletricista, pra ver se ele tá tendo, tá carregando, se não tiver carregando, tem que trocar as escovas do alternador, pra ver o que que é, a bateria não é tão férrea, olhar, é cansado, sair do colégio, aí da creche, movimento intenso, aqui ó, esquerda aí ó, 17º em Batalhão do Polícia Militar, o soldado tá todo empenhado lá no negócio da creche, da creche, não tem uma manifestação lá, dos professores, essa nossa política é um nojo, né, meu Deus do céu, nojo demais, pessoal, eu fiz a, eu tinha, a minha página, a fanpage que fala, né, página, ela tava desativada há um tempo aí, porque, é muita coisa que ficar cuidando do YouTube, da página, da comunidade, e, tava muito, muito cuidando, eu tinha desativado ela, e agora eu ativei ela novamente, eu fiz uma outra, mas daí, achei que essa uma antiga tinha desativado, mas bem no fim, ela acabou ativando, daí, é que tem mais gente ali, é um antigo, aí o pessoal quiser curtir lá, a fanpage lá, pode, pode ir lá na fanpage, eu não sei bem como é que funciona esse negócio de fanpage aí, eu deixei o meu amigo lá, o Leandro base, pra ele administrar lá e cuidar lá, ver como é que funciona e tal, ele entende melhor, mas, é, a fanpage é minha mesmo e tal, e, talvez, o que que vai dar ali, pra galera curtir, não tem muita coisa lá ainda, mas, na medida do possível, a gente vai postando algumas coisas lá, porque é muita coisa pra ficar postando, muita coisa pra curtir, muita coisa pra administrar, acaba não dando conta, né, passando aqui pela, pela marginalzinha, né, que é praticamente a cabeceira do aeroporto aqui, o aeroporto Afonso Pena, os aviões passam aí, por cima aí, o aeroporto Internacional de São José dos Pinhais, aqui na cabeceira aí, vai ter que ir, aqui por aqui, o acesso melhor pra ir lá pro posto, né, lá no posto, lá no passeio, vou dar um pause aqui, depois ela chegar do posto lá, eu, eu volto a ligar de novo, boa parte, galera, escutando aqui, o noticiário, lá da manifestação, quarta-feira aí, aí galerinha, uma boa quarta-feira pra vocês, vamos postar no posto, cansado, complicado essa entrada aqui, né, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 205, boa tarde. 205, 205, 679. 205, 679.